Música Música Desoberto e sincero Faz a gente ver como é bom Ter sempre perto Esse amigo humilde que é você Garibaldi Garibaldi Vem de lá aquele abraço Com toda a força do seu coração A gente viu tanta realização A prova de quem soube cumprir sua missão Hoje mais que nunca é necessário Fazer do nosso estado um modelo pra se ver Um trabalho feito de amizade Amor e lealdade do jeito que é você A gente se dá de felicidade Em casa, na rua, em todo lugar Nós temos amigos sinceros e queridos Motivo pra cantar Garibaldi É nosso ideal É a força do povo do Senado Federal Garibaldi É nosso ideal É a força do povo do Senado Federal Garibaldi Filhos É nosso ideal É a força do povo do Senado Federal O tamburete na campanha tem agora o seu valor Representa a vitória do nosso senador Vamos logo, minha gente, seu tamburete comprar Pra levar para os comícios e a Geraldo aclamar O tamburete é uma peça simples do mobiliário Ele sempre está presente na casa do operário Vamos juntos, minha gente, vencer essa eleição E usar o tamburete na cidade, no sertão O tamburete na campanha tem agora o seu valor O tamburete na campanha tem agora o seu valor Representa a vitória do nosso senador Vamos logo, minha gente, seu tamburete comprar Pra levar para os comícios e a Geraldo aclamar O tamburete é uma peça simples do mobiliário Ele sempre está presente na casa do operário Vamos juntos, minha gente, vencer essa eleição E usar o tamburete na cidade, no sertão Fernando, Fernando Bezerra Trabalha como ninguém Fernando, Fernando Bezerra O Brasil todo conhece, todo mundo fala bem Vamos fazer o Rio Grande do Norte Cada vez mais lindo, cada vez mais forte Fernando Bezerra é o nosso senador É o braço mais forte do nosso governador Tudo aqui está melhorando, cada vez vai dar melhor É Fernando costurando e garibaldi dando nó É Fernando costurando e garibaldi dando nó Fernando É garibaldi, garibaldi que eu quero sim senhor É garibaldi pra ser meu senador É garibaldi, garibaldi que eu quero sim senhor É garibaldi pra ser meu senador Quem foi o nosso maior governador Vai ser o melhor senador Como ele não existe outro igual É garibaldi no senado federal É garibaldi, garibaldi que eu quero sim senhor É garibaldi pra ser meu senador É garibaldi, garibaldi que eu quero sim senhor É garibaldi pra ser meu senador O governador das águas Cuidou da gente com carinho e com amor Meu coração bate forte, meu voto é de garibaldi A voz do povo, o trabalhador É garibaldi, garibaldi que eu quero sim senhor É garibaldi pra ser meu senador É garibaldi, garibaldi que eu quero sim senhor É garibaldi pra ser meu senador É garibaldi pra ser meu senador É garibaldi pra ser meu senador Vem da terra da coragem Quem prendou o lampião Do alto da liberdade Do famoso São João Mulher forte de verdade Com vontade, com vontade e com ação Para o bem do nosso estado O meu voto é casado É garibaldi pro governo E Rosalba pro Senado 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 Vem fazer esta corrente Vem selar esta união Garibaldi e Rosalba Estes fãs não abram não Garibaldi É garibaldi que eu quero sim senhor É garibaldi que vai ser meu senador Pense num homem querido Nos quatro cantos do estado No Brasil ganho respeito Como presidente do Senado Trabalha muito por nós Foi prefeito governador Trabalhando mais e mais Agora é o meu senador Porque eu sei que é capaz É garibaldi 154 Voto nele firme e forte É garibaldi o senador Do Rio Grande do Norte Já, já Já, já Segue dentro aí de novo Cheio de coragem Cheio de energia Pra lutar pro nosso povo Segue dentro aí de novo Cheio de coragem Cheio de alegria Pra lutar pro nosso povo Para ajudar nosso estado a crescer E o Brasil todo vê A gente precisa ter Um senador que sabe lutar Um homem de coragem Para defender você Por isso deixa Agrippino no Senado Deixa meu Jajá Deixa ele trabalhar Deixa ele lá Deixa Agrippino no Senado Deixa meu Jajá É Jajá 252 Merece continuar Deixa Agrippino no Senado Deixa meu Jajá É Jajá 252 Merece continuar Já, já, já Já, já, já 252 Eu quero já Já, 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 já Merece continuar Numa cidade pequena Nasceu uma menina Que sonhava em ser gente grande E com sede de vitória As águas da sua história Correram para o Rio Grande E assim deu norte na sua vida Aprendeu dentro de casa O Beaba Aqui estudou e se formou E tudo o que conquistou Deu trabalho pra ganhar E essa corrente Correu com força Seguiu em frente Quando o trabalho é competente Ninguém coloca barreira na gente Essa deputada Ensinou como se faz Volte gente da gente Vote Certo vote Com amor Em capitão Estilson Vote Para senador Ele é trabalhador Sabe o que faz Vai fazer mais Ele nos representa 180, 180, 180 Que nunca faz Vamos acreditar Nada pra mudar Dá pra mudar Basta querer Escreve uma nova história Uma vitória Faça valer Volte gente da gente Vote Certo vote Com amor Em capitão Isso é o maior Isso é o maior tesouro Existe um partido maior Que se chama Povo Brasileiro Zena de a senadora Que o povo quer Guerreira do nosso lado Não arreda o pé 313 Nela eu voto com fé Zena de a senadora Que o povo quer Mulher de coragem Que sabe trabalhar Doutora respeitada Que tá sempre ao nosso lado Fez bonito Quando era deputada